Fala galera do YouTube, muito boa tarde, eu sou o Pedro da Patião Arraial, brother, eu tô aqui em Arraial do Cabo, nem te boto, aqui na Praia Grande, mais uma vez aqui na Orla da Praia, essa praia, aí me ajuda a gente, beleza? Eu tô aqui na Orla da Praia Grande, de onde rola o pôr do sol mais lindo do Brasil, cara, é aqui mesmo, não é em nenhum outro lugar não, é aqui em Arraial do Cabo, Praia Grande, eu tô aqui, nesse evento acabando com tudo, entrou a estudar esporte, ontem estava aqui, ali no meio da Praia Grande, tava rolando um evento muito legal, foi o primeiro encontro de bugueiros, de bugs, aqui em Arraial do Cabo, vem a galera do estado do Rio todo, vem gente até de Belo Horizonte, Foi muito, muito legal, mesmo, e agora a gente tá aqui de novo na Orla da Praia, eu quero mostrar pra vocês, tá com vento forte aqui, né, então se liga, eu quero mostrar pra você como que é o dia de uma ressaca aqui na Praia Grande, quando eu falo pra vocês que o bicho pega aqui, ninguém acredita, hoje eu vou mostrar pra vocês, beleza? Isso aqui na Praia Grande, o bicho tá pegando mesmo, a vela, a gente vai lá em cima agora, na ponta da cabeça, vamos ver aquelas ondas acabando com tudo lá, vamos subir, partiu? Vamos nessa então, vamos embora Vamos lá, vamos começar a subir por aqui, ó, esse caminhozinho que a galera que acompanha a gente já sabe, né, é o caminho que vai em direção ao deck dos pescadores, e aqui tem uma parada maneira pra vocês, ó, esse que eu acho que aqui, ó, é do seu Pedro, a gente tava conversando com ele essa semana, e uma galera veio almoçar aqui, deu um feedback, muito, muito legal, sobre a comida, sobre o almoço aqui, que é top, beleza? Então, se vocês quiserem almoçar também aqui, tem um deck legal, vou até mostrar pra vocês aqui, ó, vou voltar aqui e vou mostrar pra vocês, fala galera, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, como é que é o espaço deles aqui, ó, fala aí galera, que bom, que bom? Olha seu Pedro aí, ó, beleza? Olha galera, esse deck aqui é o deles, ó, aqui embaixo é o inestável, o espaço, e aqui, ó, olha o deck. E aí, meu camarada, tudo bom? Beleza? Aqui, ó, o espaço é bem legal, e aqui você consegue ver o cor do sol mais dentro do Brasil, aqui de frente. Show de bola, aquele ponto ali onde fica a Flávia Alessandra, subiu aqui, você consegue almoçar, ou comer algum petisco, tomar sua cerveja, tomar sua água com gás aí, se tomar água com gás me chama, e é isso. Show de bola, e vem a praia aqui de baixo. Vamos seguir então, em direção ao nosso passeio pro deck. Valeu, valeu, gente. Valeu, gente, bora. Vamos lá. Subindo, a gente vai em direção até o deck, eu vou mostrar pra vocês como é que tá aquela parte da ponta da cabeça. Pra quem não sabe, ponta da cabeça é o nome original daquilo ali, dos pescadores aqui, o pessoal antigo do Arraial chama de ponta da cabeça. Vocês e a gente do Instagram chama de deck dos pescadores, porque é um nome mais instagramável, né, mais bonito, mas o nome ali, pra conhecimento de vocês aqui, o pessoal do Arraial antigo chama de ponta da cabeça. Show de bola? Vamos lá. Vamos subindo. Lembrando também que a galera que quiser conhecer os nossos produtos aí da Partiu Arraial, a gente tem uma loja aqui na internet, Partiu Arraial Store. Lá você fica por dentro de muita novidade bacana, muito boné, top. E as camisas lindas que a gente tem aqui de Arraial. Chegaram as camisas novas aqui, ó. Umas cores iradas, ó. Na cor goiaba, na cor chumbo, areia, na cor cinza, verde musgo, tem um monte. Show? Vamos lá. Tá ventando pra caraca, né? Tô percebendo, né? Logo, logo o nosso microfone vai chegar. Aí vai ficar mais fácil. Ó. Tô aqui. O bicho tá pegando, hein? O pré-grande tá tenso o negócio. Vamos lá. Tô subindo aqui mais um pouquinho. Eu vou dar uma aceleradinha aqui na câmera pra gente poder chegar lá na... Na escadaria. Lá no deck, lá. Tá ventando pra caramba, hein? Tá ventando muito. Olha isso. Chegando aqui na Praia Grande, cara. Olha como é que tá ventando pra caramba. Tô até botando a minha mão aqui na lateral da... Da... Da câmera. Tô botando a mão na lateral da câmera porque tá ventando pra caramba aqui. A gente tá pegando a fera. Olha isso. Olha o tamanho desse mar, cara. Tá muito sinistro. Tá muito grande. Vamos continuar. Vamos chegar lá. Próximo do deck. Vou mostrar pra vocês como é que tá lá. Olha aquelas ondas. Meu Deus do céu. Vamos lá. Lá embaixo, ó. O deck dos pescadores. Olha como esse mar tá agitado pra caramba. Olha que a galera entrando na água ali, os surfistas. Vamos dar um chego lá embaixo. Quero mostrar pra vocês como que é perigoso quando a gente fica por aqui. Ó, o carro anda ali embaixo, ó. Tava ali embaixo ali. A gente tinha montado o deck. Seria que tem um coração ali embaixo. O carro anda por ali ainda. Caraca, tá muito agitado lá. Tá muito agitado. Bem perigoso mesmo. Vou até falar com ele ali embaixo. Mostrar ali o deck aberto. Vou dar um berro aqui, ó. Calma! Olha lá, ele tá ouvindo. Vou filmar só. Filmar. Já falei com ele aqui que eu vou filmar. Fala aí, irmão, beleza? Bom dia, bom dia. Falei que eu vou filmar aqui. Valeu. Valeu, mano. Pra mostrar como que é essa questão toda aí da... Daqui da... Da ressaca na Praia Grande. Olha isso, velho! Olha esse tamanho de onda, cara. Isso aqui, ó. Pra vocês verem. Como que é importante a taxa de 10 reais. Olha o tamanho dessas ondas, cara. E eu só tô aqui sem vento porque tá com esse quebra aqui, ó. Esse morro deu uma quebrada aqui no vento. Vou até fazer um vídeo aqui pro Instagram. Galera do Instagram, tá acompanhando aí, ó. Olha o tamanho das ondas aqui, ó. Galera que não quer pagar 10 reais pra poder... O pessoal do deck fazer a manutenção do deck aí, ó. Olha o tamanho das ondas aqui, ó. Amanhã eu vou voltar aqui. Vou mostrar pra vocês tudo isso que é quebrado. As madeiras todas quebradas. Olha o tamanho das ondas. Olha o deck aí, como é que tá. Amanhã tudo aquilo ali é quebrado, ó. Aí a gente tem que reformar tudo. Show de bola, galera do YouTube aqui, ó. Vou filmar pro Instagram aqui, ó. Galera do Instagram, eu tô aqui filmando pro YouTube. Show de bola. E olha só, ali atrás de mim, tá o deck dos pescadores, certo? E aquela galera ali, ó. Eles usam uns 10 reais que vocês pagam pra consertar o deck que hoje, com certeza, vai tá quebrado. Então fica pra vocês a dica aí. Quer vir tirar foto maneira aqui no deck dos pescadores? Pagar 10 reais. 10 reais na cerveja, meu amigo. 10 reais é duas águas com gás. E olha lá. Se for em Búzio, é uma água com gás e meia. Quer dizer, meia água com gás. Porque lá é muito caro. Olha só. Então você que vem pra cá, quer tirar foto no deck, é pra isso. Você paga o deck dos pescadores. Show de bola? Tamo junto, então. Valeu. Galera do YouTube continuando aqui. Tem que chamar atenção do pessoal do Instagram aqui, né? Porque a galera vem pra cá, às vezes a gente comenta ali sobre o deck dos pescadores. Fica falando. Fala aí, galera, beleza? A galera fica falando. Tem que pagar 10 reais. Tem que pagar 10 reais, meu amigo. O cara fica ali, ó, consertando o deck pra você tirar foto maneiro. Aí fica um bando de cachaceiro reclamando que vai pagar 10 reais por causa da taxa do deck dos pescadores. Um bando de cachaceiro. A cidade toda é essa. 10 reais, agora sem brincadeira. 10 reais é uma cerveja, né, galera? A galera que bebe aí deve saber disso, né? 10 reais é uma cerveja, né? Galera, ali, ó. Vamos ali falar com o Cauã. Olha só, ele tá mexendo todo no deck aqui, ó. Ele tá deixando tudo prontinho, tudo amarradinho. Pra quando a gente... Entrer o pé daqui, quando ele sai fora, nada se perder. A reis toda aí já, ó. Tudo preparado já. Pra ele guardar tudo. Fala aí, Cauã. Fala aí. Tô falando pra galera do YouTube. Quando o pessoal pergunta. Ah, tem que pagar no deck. Mas pra que tem que pagar, Cauã? Fala aí, Cauã. Olha as ondas. Amanhã... Amanhã isso vai estar como aqui, Cauã? Amanhã um monte de madeira quebrada, né? Aí, ó. Olha isso. Amanhã deve ter um monte de madeira quebrada, né, Cauã? Tem até as madeiras flutuando aí, já, pô. Aí, ó. Aí, ó. A madeira flutuando ali, ó. Esse aqui, até assim, tinha que quebrar alguma parte aqui, mas depois não, graças a Deus. Não quebrou não, né? Nossa, velho, tá molhando tudo aqui já. Olha o tamanho dessas ondas, galera. Olha isso. Dá pra altear mais ainda. E vai altear, vai. Você tava aqui desde que horas? Desde oito. Oito e meio. Mas tava assim, oito e meio ou tava mais tranquilo? Já tava assim já? Tava mais tranquilo, mas tava alto do mesmo jeito. Tava alto. Agora tá começando a altear mais, né? Agora tá realmente começando. Tem uns dois ali surfando ali. É, eu tô vendo ali, galera. Entrou no mar. E o mar tá alto, cara. Olha lá. Tem os dois lá, ó. Então, galera. Tá aqui o deck dos pescadores, pra vocês verem como é que é o tamanho da parada. O negócio fica tenso. Amanhã eu vou voltar aqui, Cauã? Pra mostrar pra eles como é que é o resultado aqui da... Não, beleza. Mas eu vou filmar, só não vou demonstrar. Pra vocês verem como é que é que quebra tudo aqui, galera. Quebra tudo mesmo. O negócio fica tenso, ó. Fim de lixo também, ó. Isso aí vem com a correnteza. Olha o tamanho dessas roupas. Olha aquele pesqueiro ali, galera. Vou mostrar pra vocês lá. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês lá como é que aquele pesqueiro fica lá. Cara, até a minha câmera aqui molhou. Nossa, velho. Ó. Olha aquela onda ali. Meu Deus do céu, olha o tamanho do tamanho. Caraca, eu vou filmar ali do outro lado pra vocês verem. Tá monstruoso ali, cara. Tá monstruoso. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês como é que tá o mar do outro lado lá. Vamos lá, vamos chegar lá pra vocês verem. Bom, galera. Tô chegando em direção aqui à bomba. Olha isso, mano. Olha o tamanho dessas ondas, velho. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Nossa, cara. As ondas estão gigantes aqui, gigantes. Vamos proteger por trás dessa casinha aqui. Olha o tamanho dessas ondas. Vamos proteger por trás dessa casinha aqui. A onda tá vindo aqui, cara. Ó. Olha isso, galera. Caraca, olha o tamanho disso. Olha isso aqui, velho aqui, ó. Olha o tamanho dessas ondas. Nossa, olha o tamanho. Meu Deus do céu, olha o tamanho. Olha essa, gigante. Aí é aqui que eu falo pra vocês, ó. Aquela parte ali que você atravessa, que é cheio de onda, tá vendo, ó? Nossa, velho. Ó. Muita onda gigante. Vamos ali pro outro lado, vocês verem como é que tá ali. Cara, tá muito grande. Tá muito grande. Aqui eu consigo já ter um embatezinho da casa que me protege, tá vendo? Tem um embatezinho da casa que me protege. Olha esse espaço aqui, ó. Olha isso. Olha esse pedaço. Olha o tamanho das ondas. Tá monstruoso. Olha aí, galera. Olha o tamanho das ondas aqui em Arraial. Olha isso. Nossa, velho. Olha o deck dos pescadores. Olha tudo isso. Como é que tá? As ondas estão gigantes, cara. Caraca, meu irmão. Tá monstruoso, galera. É monstruoso. Doideira. Vamos mostrar pra vocês lá na... Depois dali da... Depois da... Da bomba. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Passando um pouquinho pra ponta da cabeça ali na pedra. Passou a bomba pro outro lado. Pra vocês verem como é que faz... É como é que fica com a água cobrindo toda a pedra ali. Pra vocês verem. Se liga só. Eu tô um pouquinho parado aqui. Porque... Tá ventando muito, muito mesmo. Eu tô parado aqui. E pode dar uma diminuída no vento. Fala, galã. Tá ventando pra caramba, galera. Olha isso. Nossa, velho. Tá ventando muito. Tá ventando pra caraca, meu irmão. Esse vento daqui, galera. Que vem daqui, nessa direção. É um vento sudoeste. Ele é um vento bem pesado. Bem pesado mesmo. Quando ele chega aqui, a Praia Grande fica... Virada no Samurai. Olha isso. Olha isso, galera. Caraca. Caraca. Tão vendo aí, gente? Olha isso ali, ó. Olha isso ali, ó. Olha o marco. Tá ventando pra caramba. Olha ali. Nossa. Nossa. Olha só de explodir tudo ali. Galera, vamos meter o pé daqui. Ó. O mar tá vindo muito forte pra cá. Tá bem forte mesmo. O boné quase voou. A água tá bem gelada. Olha aqui, ó. A bomba. Olha pra vocês verem como é que tá. O mar tá começando a altear. Vou delimpar minha câmera aqui. Tá começando a altear o mar. Vou meter o pé. Vamos lá pra cima que é mais seguro, beleza? Bom, pessoal. Acabei de voltar ali da bomba. O mar tá muito, muito mexido. Tá crescendo muito. As ondas estão enormes. Tá ventando pra caramba aqui. É um pouquinho de embate, né? Então a gente não tem muita aquela pressão do vento no nosso rosto, nem em cima da câmera. Vocês conseguem me ouvir melhor. Mas tá bem agitado. E o mar amanhã vai tá bem maior. E toda essa parte aqui, ó. Fica comprometida, né? Eu não tô dizendo que invade. Algumas vezes sim. Mas fica bem comprometida toda essa área. Então é atenção, alerta total. A galera tem barcos por aqui. Primeiro que ninguém vai pro mar, né? Pra pescar. E todo mundo tem barco. Que tem algum caiquinho desse aqui. Que são locais pra manter o... A pescaria, né? Os mantimentos de pesca. Todos eles vêm pra cá e ficam de prontidão. Porque pro mar invadir e levar um caico desse é questão de uns segundos. Show? Eu vou subir. Opa! Eu vou subir e vou mostrar pra vocês a vista lá de cima. Pra gente ter uma visão meio panorâmica aí da ponta da cabeça. Pra vocês verem como é que tá. Mas a praia é grande, tá? Ressaca total. Show de bola? Vamos subir de novo. Vamos lá. Bom, galera. Vou por esse caminho aqui. Porque como eu já falei pra vocês algumas vezes. A janela do paraíso. Por que, Pedro? Por que você não tira mais foto na janela do paraíso? Porque a janela do paraíso foi condenada. A Defesa Civil, a Rael do Cabo. E a proprietária de toda essa área aqui que a gente tá. Que é a empresa Alcoolis. A massa falida Alcoolis. Soltaram uma nota pedindo pra ninguém. Tô um pouco fregante pra mim subir aqui. Mas pra ninguém. Ninguém. Entrar na janela ali naquela... Naquela área, aquele complexo ali. O prédio. Porque é uma área condenada. Eu vim por fora. Porque primeiro que não tem nada sobre a minha cabeça. Então se cair alguma coisa cai pra lá. Não cai em cima de mim. E outra... Porque como eu falei, aquela área tá condenada. E é uma área privada. Ela não é uma área pública. É um espaço privado. Isso tudo aqui tem dono. Toda essa área aqui, ó. Por onde nós viemos andando. A Calha. Até lá a empresa lá, ó. Chaminés lá que o lado da Alcoolis. Era uma estatal brasileira. Isso aqui tudo foi desativado em 2006. Então isso tem dono. Beleza? Então... Pra quem já ouvi falar em Capitólio. Aquela situação que teve lá. Que é lá. A barulha que caiu. Durante muito tempo você avisou, né? Aí ninguém acreditou que um dia caiu. Mais ou menos é o que acontece aqui. Beleza? Então não entre lá. É a dica que eu dou. Não vá na famosa Janela do Paraíso. Não vá lá. A gente tá caindo. Show de bola! Bom, vamos lá. O ponto que eu falei pra vocês é ali, ó. Olha a travesseira ali, ó. A gente tava ali embaixo, tá vendo? Olha como é que tá perigoso já, ó. Olha, eu tava ali, ó. Eu tava do lado, ó. Aquelas ondas ali, ó. Enormes. Já. Cobrindo tudo. Eu tava do outro lado. Eu tava aqui do ladinho. O mar tá crescendo cada vez mais, tá vendo? Tá gigante. Gigante mesmo. Pra quem nunca viu, então, aí... Essa é a famosa pré-grande de ressaca. Pré-grande da ressaca. E o bicho tá pegando pra lá, ó. Olha pra lá. Pra lá fica pior ainda, porque pra lá... Tem uns... Tem uns... Uns areais, entendeu? Uns bancos de areia. E aí, meu irmão. A onda vem grandona de fora. Quando ela encontra aquele banco de areia, ela... Cresce. E aí fica gigante. Quase vai vir. E aí fica gigante. Show! Bom... Eu vou meter meu pé. Mostrei pra vocês aí como é que tá... A pré-grande de ressaca. Não encontrei ninguém de arraial. Uma coisa que você percebeu também. Tá ficando cada vez mais raro... Eu encontrar pessoas de arraial mesmo. De arraial. Cada vez mais pessoas de fora vindo morar aqui em arraial. Por um lado é legal. As pessoas estão se apaixonando por arraial cada vez mais. Vem pra cá. Querem trabalhar aqui. Querem morar. Querem qualidade de vida. Isso é muito bacana. Fico muito feliz. Por arraial ser escolhida. Pra completar a vida dessas pessoas. Porque arraial completa a nossa vida de uma forma muito bacana. Por outro lado eu fico triste porque... O pessoal de arraial mesmo que gostava da... Aquela paz. Aquela tranquilidade. Não tem mais isso, né? Infelizmente arraial foi descoberto pro mundo. E é o preço que a gente paga pelo progresso. Pelo desenvolvimento. A gente sempre reclamou. Eu particularmente reclamei muito. De arraial não ter nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Agora tem muita coisa. E uma coisa que eu não tenho é tranquilidade. Porque arraial fica... Cheio quase que 24 horas. Show de boa? Mas é isso. É o progresso. Taca um aí, ó. Eu tava lá embaixo no deck. Lá arrumando deck pra vocês, hein. E quando vocês voltarem aqui, em arraial, eu espero realmente que esteja tranquilo. Que esteja top. Sem ressaca, sem nada. Tudo tranquilidade. Foi de bola? Calma, alguma coisa pra galera? Calma, alguma coisa pra galera? Alguma coisa acrescentar aí no vídeo? Fala aí. Não tem nada não, cara. Nada não? Só que a pessoa reclama muito aí, mas não vê o... O trabalho, né? Aí, ó. Não vê o esforço. Eu senti uma pitadinha de mágoa aqui no coração, hein. Calma, ficou sentido, galera. Momento de reflexão agora, hein. Hein? Vem pra cá, não reclama dos R$10, não. Porque isso aí é pra pagar a reforma lá, hein. Né? Arraial, melhor só o céu. Show de bola? Então, cara, tamo junto, hein. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês aí. A praia grande conversar que não entra na água. Dica do dia. Meio óbvio, né? Mas tem uma galera que quer arriscar. Não entra não. Tá vendo, ó. Ela recorre, 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 recorre. Olha como é que ela recorre. Olha isso, galera. Olha isso, olha isso, olha isso. Recorre fortão, olha só. Olha ali a mão. Como é que ela recorre forte. Ela vem acabando com tudo, ó. Ó, vem acabando com tudo agora, ó. Olha isso. Olha até onde a água foi. Meu Deus. Foi muito lá embaixo, cara. Ficou muito. Tá vendo? Ficou muito, muito forte. Olha isso agora, 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 agora. Vindo, ó. Destruindo tudo. Ó. Olha a força. É doideira. A água vem rasgando tudo. Show de bola, gente. Fui. Deu pé, até a próxima. Segue a gente no Instagram. Partiu Raial Oficial. Segue a gente aqui no YouTube. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até a próxima. E a galera do Arraial. Falei da galera do Arraial. A galera do Arraial aqui, ó. Aí, vocês estão no Arraial, não são? São do Arraial, né? Aí, ó. Cabista também, ó. Show de bola. Aí, ó. Galera do Cabo aí, ó. Galera raiz aí, ó. Do Arraial. Show de bola. Aí, ó. Tamo junto, valeu? Mais uns cabistas aí pra... Aí, ó. Pra completar. É nóis. Fui. Tamo junto, ó. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.